E dois, e um... Faz que fumo. Ora então muito boa noite Guia! Boa noite! Vamos lá fazer isto com mais força ainda. Boa noite Guia! Está tudo bem disposto ou não? Sejam bem-vindos a mais um dia de festa. Espetacular! Aqui na festa do frango da Guia. Vamos lá começar o bailarico. Já sabem que o objetivo principal é a malta dançar e a malta se divertir. Quem já encheu a barriguinha com este frango maravilhoso. Bora lá aqui para a frente, para a pista. E vamos fazer a festa. Nós somos Rui Soares e Lau. Divirtam-se connosco. Bora, bora a seguir. Isso! Vamos lá se eu quero encher. Ainda te lembras, amor? Como tudo começou? Se te esqueceste e eu não. Nosso primeiro beija-banja foi atrás da igreja, um bailarico de verão. A lua estava a subir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também. Para querer nos ver acertar e para me encorajar. Ainda me lembro, meu bem. Toda a malta gritou, até a guia ajudou. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertámos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. E assim, amor? Pois então, começou a nossa bancha, esse bailar. Olá, agora minha gente, precisamos de um parzinho para abrir a pista. Vamos lá abrir a pista. Vamos lá. E ainda te lembras, amor, como tudo começou, se te esqueceste e eu não. Nosso primeiro beija-banja foi atrás da igreja, um bailarico de verão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também. E o quê? Para querer nos ver acertar e para me encorajar. Ainda me lembro, meu bem. Toda a malta gritou e vocês connosco a cantar assim. Aperta, aperta com ela. E estou a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertámos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. E assim, amor, pois então, começou a nossa paixão. E esse baile. E toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertámos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela. E assim, amor, pois então, começou a nossa paixão. E lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha. Separada do marido e está morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Dentro do meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse, ninguém usa, desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teias de aranha juntou. Põe teu carro aqui dentro, se não vai enferrujar. A garagem é usada, mas teu carro vai gostar. Põe o carro, tímido, caro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doceira de mulher. E o cedo empolho à noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem, na vizinha. Põe o carro, tímido, caro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doceira de mulher. Tiro o cedo e põe a noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem, na vizinha. Só que o meu poço a ficar, tem um bonito atrelado. Que eu uso para vender coco e galhar mais outro lugar. A garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro e os cocos ficam fora. A minha vizinha é boa, da garagem vou cuidar. Na porta-mato crescendo, dei um jeito de acordar. A bondade da vizinha, que é coisa de outro mundo. Quando não se afrentes, a garagem do fundo. Ora conosco. Põe o carro, tímido, caro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doceira de mulher. Tiro o cedo e põe a noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem, na vizinha. Põe o carro, tímido, caro, na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doceira de mulher. Tiro o cedo e põe a noite, e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem, na vizinha. Ora eu sei que o frango e a imperial são melhor do que a música. Está muito bom. A gente confere. Mas já que a malta não se levanta para dançar, pelo menos queremos sentir essa energia aí ao fundo. Malta, toda a gente, uma mãozinha lá em cima. Malta, até lá ao fundo. Bora lá. Bate na palma da mão. Choco, 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 choco. E sou essa malta aí. Bora, bora. Eu quero ouvir toda a gente connosco. Poeira. Vai assim. Poeira. Poeira, poeira levantou. E, le... Boa lá, bora aqui. Eu quero ouvir mais uma vez. Poeira. Poeira. Poeira levantou, levantou poeira. Ô, senhora meu povo, tá bonita. A minha sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira. Viver a emoção. Ganhar seu coração. Pra ser feliz a vida inteira. Olha o sonho. É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos. Meu anjo querupim. Como é que é? Doce dos teus beijos, calor dos teus braços. Refume de jasmin. Chegou. Chegou no meu espaço, mandando no quebrás. Com amor que não é brincadeira. Chegou, me deu um laço. Dançou, vem no compás. De prazer levantou. E eu quero ouvir toda a gente. Poeira. Como é que é guia? Poeira. Poeira levantou. Levantou poeira. Boeira levantou, levantou poeira. Levantou poeira. Obrigada. Obrigado. Bom, já deu para perceber que é a malta com muita energia que está aí. Está lá uma malta ao fundo, super animadíssima. Isso é bom. Quando a malta acabar de comer, bora para a frente. Porque nenhuma festa se faz sem um público maravilhoso. Por isso, bora lá minha gente. Vai sair o primeiro esquema da noite. Eu quero ver toda a gente a dançar com o duro. Bora. A malta gritou. A aldeia parou. Para ver o cu duro. E aquela morena. E o povo bailou. A moda pegou. Hoje é só com o duro. Lá na minha aldeia. No baile de aldeia, com tudo que é bom, chegou uma morena e logo arrasou. Aos lobos e velhos subiu a tensão, nem escapou o padre, nem o sacristão. E o melhor de tudo, estava para chegar. Ouê, ouê. Ouê, ouá. Quando o seu cu duro, ela quis mostrar, foi o fim do mundo. Ai, 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 ai. A malta gritou. A aldeia parou. Para ver o cu duro. Daquela morena. O povo bailou. A moda pegou. Hoje é só cu duro. Lá na minha aldeia. No baile de aldeia, com tudo que é bom, chegou uma morena e logo arrasou. Aos lobos e velhos subiu a tensão, nem escapou o padre, nem o sacristão. E o menor de tudo, estava para chegar. Ouê, ouê. Ouê, ouá. Quando o seu cu duro, ela quis mostrar, foi o fim do mundo. E tirou o pé do chão. A malta gritou. A aldeia parou. Para ver o cu duro. Daquela morena. O povo bailou. A moda pegou. Hoje é só cu duro. Está na minha aldeia. E a malta gritou. A aldeia parou. Para ver o cu duro. Daquela morena. E o povo bailou. E a moda pegou. Hoje é só cu duro. Lá na minha aldeia. Ouê, ouê. Ouê, ouá. Dançar cu duro morena. Teu cu duro é demais. Ouê, ouê. Ouê, ouá. Dançar cu duro morena. Faz o povo bailar. A malta gritou. A aldeia parou. Para ver o cu duro. Daquela morena. O povo bailou. E a moda pegou. Hoje é só cu duro. Lá na minha aldeia. Bora, bora, milho gente. Puxa! O Maria, agarra. Oh Maria, agarra aqui Fim de semana, a via fez a bola Foi com a Maria, a guia para bailar Dois na cabeça e o vento de proa Começou a fumaça e o motor sempre a engasgar Agarradinho e bem colado a mim Fui gerado acima e a moto a patinar E no escuridinho, nós ficámos à toa Tirei-lhe o capacete e pedi-lhe para acalmar Já não pegou, mas tentei dar ao pedal Mais três bombadas e a moto nem sinal Sair ao maio, a festa foi mesmo ali Com a surpresa na corrente Oh Maria, agarrar aqui Oh Maria, agarrar aqui Tirei-lhe o actua, tiriri-lhe o actua Oh Maria, agarrar aqui Já não pegou, mas tentei dar ao pedal Há as três bondadas e a morta nem sinal Sem ir ao baile, a festa foi mesmo ali Calça presa, não é corrente Vamos embora, guia É sim Oh, Maria, agarra aqui Oh, Maria, agarra aqui Obrigado Obrigado Logo, minha gente, isto está bonito, mas pode ficar muito melhor A gente quer ver aí, malta agarradinha a dançar Que isso é que é bonito Não tenham vergonha Bora connosco, isso é, não é, Mano? Let's go Hoje eu vi A vontade de ser seu Tá solida, gochosa, solida, chamosa, deu-lou Ai, deu-lou A vontade no Pai Naquele momento falou Ai, falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos manjos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namora Assim Hoje eu vi Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi É calor Sem querer Renascer A vontade De ser seu De ser seu Tá solida, gochosa, solida, chamosa, deu-lou Ai, deu-lou A vontade no Pai Naquele momento falou Ai, falou Como é que é guiado Sinto falta dela Namorar com ela E dos manjos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namora Assim Sinto Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como foi que te perdi Viu a sensação de estar a viver Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo Do quê? A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que o quê? Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como foi que te perdeu Tenho a sensação de estar a viver Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo Do quê? A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chama por mim Segura Acredito 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 Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Um dia um gago me falou Que a mulher que ele falou Você Sofô Por favor Eu entrei as escutadas Ele dizia assim pra sua mara Uma canção Que dizia assim Você que nunca gostou Nunca gostou de mim Que só me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou com foda Eu que te ful, que te ful, que te ful Que te ful, que te ful, que te ful Futuramente meteste no cu No concu, no concu No concurso de freira Se torna seu mapu Papopô, mapopô Papopô e gozela Ora assim é que a gente gosta Puxa, pista, guia Olá, quer ser roubado O dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Fofofofo e mora E as escondadas Ele dizia assim pra sua amada Com uma canção Que, 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 que Que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, nunca gostou de mim Que só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou, me jogo fora Eu que te ful, que te ful, que te ful Que te ful, que te ful, que te futuramente Me testem no cu, no cu, no cu, no cu Eu que te ful, que te ful, que te ful, que te ful Papopô, mapopô, papopô e dozela Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, nunca gostou de mim Que só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou, me jogo fora Eu que te ful, que te ful, que te ful Que te ful, que te ful, que te futuramente Te meteste no cu, no cu, no cu, no cu E quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Tinha vinho E fui criado como um bezerro injeitado Papai vacas e em tudo o que tinha feito Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem e arranjei-me a cabritinha E passo o dia a mamar nos peitinhos da cofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Vamos à hora que eu quero porque a cabritinha em mim Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Vamos à hora que eu quero porque a cabritinha em mim Tá bonito! Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Vamos à hora que eu quero porque a cabritinha em mim Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar dos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar dos peitos da cabritinha Como a hora que eu quero por ti A cabritinha é minha E já está Isto com este calor já custa um bocadinho É ou não é? Podem descansar Sim senhor, que noite maravilhosa aqui está Está um bocadinho estufa, mas está bom, está ótimo Dá para a malta ver umas imperiais de estalo E vou lá quem sabe canta connosco Malta aí ao fundo, vocês ouvem-nos bem? Ouvem até lá uma mãozinha só para a gente saber Pronto Está bom o franguinho? Está bom o frango? Está ótimo E o vinho, o vinho também está Está ou não está? Ora, para hoje claro Isso é que é preciso Beber e beber E divertir-nos é o que a gente leva desta vida Quem souber canta connosco até lá ao fundo Ora sim Sim, eu não consegui dormir Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da... Isso é o... Um beijo da morena Sim, na palada eu será Não faltou um esquema É culpa da morena Um beijo da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não Em vez de aceito Talvez a história da gente não estava dita E o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E de que que adiantou Nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Um beijo da morena Sim, na palada eu será Não faltou um esquema É culpa da morena Um beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela for você Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Parei no segundo exato Que os seus lábios falsos Tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava Dizia-se do nada O amor e o vapor eu morreu Mesmo sabendo que as minhas chances São praticamente nulas O meu coração ainda te procura Mas vou deitar na minha cama Me virar pro outro lado Esqueceram, esqueci Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim, na palada eu será Não faltou um esquema É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter caprichado menos no beijo da morena Do 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 beijo da morena Deus fez caprichado menos no beijo da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia se tornar o amor e vaporou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas O meu coração ainda te procura, vou deitar na minha cama, me virar pro outro lado Esqueceram, esqueci, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena, o beijo da morena Se na panada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, o beijo da morena Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na panada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, o beijo da morena Culpa da morena, o beijo da morena E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela não dá valor no que eu faço Corro de luxo Corro de luxo, joias caras Dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Por ser amor, ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra mimar Com a surpresa que já Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Sou lá em casa Estou cedo mal a amar Estou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer E eu vou onde tem muitas que me adoram Toda noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar E a verdade eu vou contar Eu dormi na frutaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Bora lá avançar Sigo Sou lá em casa Estou cedo mal a amar Estou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer E eu vou onde tem muitas que me adoram Toda noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Eu dormi na frutaria E se a casa cair E se a casa cair Daixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Daixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Tente poder amar Ter esta paixão linda Só peço que Deus me dê Que Deus me dê Com lentes anos de vida Tente poder beijar De forma tão sentida Só peço que Deus me dê Que Deus me dê Com lentes anos de vida E uma vida não chega De bater teu amor E matar o desejo em mim Porque te amo sem devir Porque te amo sem devir E mesmo duas vidas Para mim não chegava Tão grande o meu sentir Mas como só tenho uma E só peço que Deus me dê E só peço que Deus me dê Com lentes anos de vida E dar uma voltinha Toca fia Oh 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 Que te puder amar Ter esta paixão linda Só peço que Deus me dê Que Deus me dê Oito anos de vida Que te puder beijar De forma tão sentida Só peço que Deus me dê Que Deus me dê Muitos anos de vida Muitos anos de vida Se acabou Muito obrigado, obrigado aí pelas palminhas A gente podia fazer É isso, podíamos fazer, era aqui o negócio Que era trocar essas palmas por pares a dançar Isso é que era Ô malta, não tenha vergonha Quem já encheu a barriguinha Bora lá aqui para a frente Só custa a primeira Seguir a primeira é toda a noite, ok? Bora lá cá para a frente, minha gente Juntem-se aqui à festa Vamos assim Ai, eu não, esqueci-me, esqueci-me Ai, 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 que ele é um esqueci-me Vou já parar, vou já tocar Está aqui o aniversariante Que já me vieram aqui pedir e eu esqueci-me Que é o amigo Vítor Onde é que está o Vítor que faz aninhos hoje? Há mais? Cantamos já tudo, como é que se chama? Carlos Carlos, é isso E o Vítor também Ok, então para o Vítor e para o Carlos Para já, não é? Para já Hão de ver mais, certamente Vamos lá cantar os parabéns ao Vítor e ao Carlos Toda a gente ia cantar connosco E parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o Vítor e para o Carlos Vou-me salvar Parabéns 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 Vítor E parabéns Carlos Muitos parabéns Ah sim senhor, mas é esse aniversário Tanto calma, calma Que isso não é uma coisa qualquer Estão vestidos a rigor e tudo Isso parece quase uma despedida de solteiro Coisas mais lindas Que senhoras tão bonitas Estão bem trajadas Tem que ir dançar uma musiquinha com a gente É verdade, queremos ver isso de perto Vamos lá agora sim Toda a gente connosco Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Perguntei à lua por ela Para poder encontrar Eu pensei que não esqueci Desde que ela foi ao meu par Como o som que a noite escondeu Outra cor O seu amor além Que garrava o coração Já estou sem saber Mais o que fazer Estou sem controlar O que mais pensa Aroma secreto Charme e sedução Morena angustosa Pura tentação Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Perguntei à lua por ela Para poder encontrar Eu pensei que não esqueci Desde que ela foi ao meu par Como o som que a noite escondeu Eu procuro o seu amor além Eu procuro o coração Já estou sem saber Mais o que fazer Estou sem controlar O que mais pensa Aroma secreto Charme e sedução Morena angustosa Pura tentação Como é que é que é Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Já estou sem saber Mais o que fazer Estou sem controlar O que mais pensa Aroma secreto Charme e sedução Morena angustosa Tirou o pé do chão Vamos embora aqui Está aquecer Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça Vamos lá Ai ué perco a cabeça Ai ué no roça-roça Ai ué no roça-roça Ai ué no esfrega-esfrega Ai ué por causa dela Ai ué por causa dela Ai ué perco a cabeça 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 Já está E vou lá pensar Alguém que saiba esta letra Obrigado Para cantar conosco Assim Quero vir até lá ao fundo Dos oito aos oitenta Ou até aos dovidos Onde anda, onde anda Lindo Onde anda, onde anda Onde anda essa mulher Que vai assumir Que vai assumir Que vai tomar conta do bebê Que ia falar comigo Me diz como é E agora só vocês Onde anda Lindo E diz onde anda Onde anda Onde anda Essa mulher Bora pra pista Eu lembro do seu nome Mas foi de madrugada Sei que rolou um beijo E acordei na chave Não vai me dizer que tá todo arranhado Eu? Não Mas no bolso encontrei um bilhete Que vai assumir Ah, cê não vou abrir Cê tem que abrir Eu não quero abrir Cê vai abrir E quando eu abrir Eu logo vi Daqui a nove meses Fogo Quem vai assumir Que vai tomar conta do bebê Cê fala comigo Me diz como é Que eu vou fazer Toda gente conosco Onde anda Onde anda Onde anda Essa mulher Me diz Onde anda Onde anda Onde anda Essa mulher Que vai assumir Que vai tomar conta do bebê Cê fala comigo Se tem cuidado De mim Eu sei bem Onde anda Onde anda Onde anda Essa mulher Me diz Onde anda Onde anda Onde anda Essa mulher Onde anda Onde anda Eu sei bem Onde anda Entrei na sua vida pra te amar Não sou mais um ator Que sou um pessoal de mim Onde, onde, onde você está? E aonde, onde, amei você? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Fui falar comigo, ei Me diz como é que eu vou fazer Onde anda, onde anda, onde anda Essa mulher me diz Onde anda, onde anda, onde anda Essa mulher que vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Não se ia falar comigo, ei Me diz como é que eu vou fazer Onde anda, onde anda, onde anda Essa mulher me diz Onde anda, onde anda, onde anda Essa mulher me diz Bora, bora, guia Ainda não sei, Felipe Ainda não sei, Felipe Que tá todo arranhado Eu, não Mas o bolso encontrei um bilhete dobrado Mas cê não vou abrir Cê tem que abrir Eu não quero abrir Cê vai abrir E quando eu abrir O logo vem Daqui a nove meses Volto a ver Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo, ei Me diz como é que eu vou fazer E vocês conosco! Onde anda, onde anda, onde anda Onde anda, onde anda Essa mulher me diz Onde anda, onde anda, onde anda Essa mulher que vai assumir? Eu vou! Quem vai tomar conta do bebê? Não é que eu vou falar comigo, ei Se nem cuidar de mim, eu sei que Pode anda, pode anda Pode anda, essa mulher Me diz onde anda, pode anda Pode anda, essa mulher Lava mais, sorry mais I didn't know that you were worried Lava mais, sorry mais Quando eu desço o farão, baby Me diz onde está Eu vou te encontrar Não importa o lugar São Toméles ou Paraná O seu cabelo ouro me faz ver Sorrisse com você e quem mais tem Entrei na sua vida pra te amar Não sou mais um ladrão Onde, onde, onde você está? E aonde, onde, onde? Candei, bolsanei Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo, ei Me diz como é que eu vou fazer Onde anda, onde anda Quem vai assumir? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo, ei Me diz como é que eu vou fazer Onde anda, onde anda, onde anda Essa mulher, me diz onde anda Essa mulher, me diz onde anda Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. É amor, é amor, é amor. É loucura, é entrega, é paixão. Ojo, 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 ojo. É amor, é amor, é amor que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor. É loucura, é entrega, é paixão. Quando danças comigo, oi, 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 oi. O amor faz sentir, oi, 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 oi. Sinto o teu corpo a balançar no meu. Só me atenção e vou aos teus. É amor, é amor, é amor que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor, é amor. É loucura, é entrega, é paixão. E quando tu estás aqui, oi, 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 eu entrego vocês. Oi, 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 oi. E som! Sinto o teu corpo a balançar no meu. Só me atenção e vou aos teus. É amor, é amor, é amor que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor. É loucura, é entrega, é paixão. É amor, é amor, é amor que eu sinto no meu coração. É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão E o que é que faz meter forte o coração? É o amor, é o amor E o que é que faz subir a nossa atenção? É o amor, é o amor Vamos no chá, driva E abarrou Direita e esquerda Vamos no chá, driva E abarrou Direita e abraço É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Estou desesperado, sem saber o que fazer Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher Sou um prisioneiro, não vou aguentar Vai ser esta noite que tudo vai mudar Quando sair do trabalho Vou beber para esquecer Ganhar, ganhar coragem Meu amor, é amor É amor, preciso te dizer Vou alugar, é amor, é amor Está bonito Quando sair do trabalho Vou beber, vou beber Vou beber para esquecer Vou beber para esquecer Ganhar coragem Escrever a mensagem Meu amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor A partir de hoje Chego às duas, três ou quatro Vou alugar um quarto Vou alugar um quarto Pois meu amor Viver assim Eu já estou farto Vou alugar um quarto Vou alugar um quarto Vou alugar um quarto Vou alugar um quarto Está bonito E agora uma pergunta Atenção especial Aos homens Vocês respondam Que é para as mulheres Não se danarem convosco Que é para depois Não haver guerra em casa Tal, tal Onde é que estão aqui Os apaixonados Põem o braço lá em cima Olha, este já posto Não Eu já posto Se não vou papá-los em casa Só esses apaixonados Não, tem que haver mais Homens cansados Quem é que é cansado Põe o braço lá em cima Ah, estamos Estamos Está muito solteiro aqui hoje Pois Então é por isso Homens casados Põe o braço lá em cima Para não haver azar Esta vai direitinha Para os apaixonados E queremos que toda a gente Cante connosco Bora lá sim Quero que tudo seja Mais alto Nossas mãos No mesmo Que lindo Em direção Bonito guia Em direção Pega nas tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara Nós somos humanos Somos humanos Sorrimos Às lãs E choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volão Em direção A lua A lua Em direção A lua Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volão Em direção A lua A lua Em direção A lua Em direção A lua A abertura As vezes Tropeçamos E há dias Que quase caímos Olhamos Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo volão Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volão Em direção à lua Em direção à lua E vivo nosso amor E vivo nosso amor E vivo nosso amor E vivo nosso amor Nós olhamos, às vezes tropeçando E há dias que quase caímos Olha nós, somos somados Sorrisos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volão Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volão Em direção à lua Em direção à lua E vivo nosso amor Bora, bora, guia Vamos, você quer ser isto? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fico em saudade de você Fico em saudade de te ver Te abraçar e sentir o teu calor De ouvir a sua voz De ficar contigo só Você agar Te despir e fazer amor Até o sol ganhar E até o sol nascer E vai chover Cinco dias separar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias separar Virei acima e apagar A nossa chama Oh, 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 oh Oh, 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 oh E até o sol ganhar E até o sol ganhar E vai chover, cinco dias separar E vai passar um furacão em nossa cama E vai chover, cinco dias separar E nem assim vai apagar a nossa chama E nem assim vai apagar a nossa chama Chuva no telhado, dentro no portão E eu aqui, nessa solidão Vejo a janela, tá frio em nosso quarto E eu aqui, sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade desse meu desejo Vê se não demora, amor Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Toda a gente que tá conosco Quando você chegar Com essa roupa molhada Quero ser a toalha Isso convertido Quando você chegar Na saudade sair Vai trovejar, vai cair O temporal de amor O temporal de amor Tô lá junto Vamos lá, amor Vamos lá, amor Vamos lá, amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade desse meu desejo Vê se não demora, amor Não, não Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Com essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Com essa roupa molhada E o seu cobertor Vai trovejá, vai cair Contemporal de amor Contemporal de amor Contemporal de amor Se acabou! Obrigado! Obrigada! São lindos! Contemporal de amor A CIDADE NO BRASIL 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 Eu foria assim Pra sentir o teu calor Eu foria em mim Pra explodir o teu amor E deixe sentir o teu corpo suave Quando estás colado em mim Fazer o teu destino Ver o teu gostinho em mim Fazer o teu corpo suave Vai ferver teu molde em mim Mais uma vez E deixe sentir o teu corpo suave Quando estás colado em mim Sintőleste lá Ver o teu gostinho em mim Fazer o teu corpo suave Vai ferver teu molde em mim E toda a gente cantar conosco! Lê-lê-lê-lê-lê uê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê uê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê uê-lê-lê-lê-lê-lê uê-lê-lê-lê-lê-lê uê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-oh O tänker, sim! Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Olá, lá, 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 lá. Base, Dad aqui,이지! Vamos lá, Teihuací, onde o reino nosso sou. Quando o tom bateu, for nada que eu vou E não sei assim, vou sentir o teu calor Euforia em mim, vou explodir o teu amor E vai só sentir o meu pessoal Quando estás colado em mim, sentir tu vai espiar Ver o teu corpinho em mim, fazer o teu fiar Vai fluir o teu mundo em mim E vai só sentir o meu pessoal Quando estás colado em mim, sentir tu vai espiar Ver o teu gostinho em mim, fazer o teu corpinho em mim Vai fluir o teu mundo em mim E canta conosco, vai! Lele, 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 lele Lele, 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 oh Lele, 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 lele Oh, yeah! 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 E dá vontade de te morder Aventar, levar pra casa Vontade de morder Aventar, levar pra casa E sente um beijo vagabundo Carinha que não vale nada Dá vontade de te morder Aventar, levar pra casa Vontade de morder Aventar, levar pra casa Vontade de morder, vamos lá Ai, papai, papai, papai Aventar, e tem um beijo vagabundo Na fila do banheiro Batou vinte e quatro horas Na boca dela dura mesmo E tem a dançarina Que até nos rodou Que rica no chão Que rica no chão Que deu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Que senti a saudade De uma picada E de lá Para só eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Que senti a saudade De uma picada E de lá Para só eu Enfim a pegadora Que administra a feixe Veja a luna perdida O pagoto na fila do banheiro Batou vinte e quatro horas Na boca dela dura mesmo E tem a dançarina Que até nos rodou Que rica no chão Que rica no chão E diz comigo E diz eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Que senti a saudade De uma picada E de lá Para só eu A emocionada Que planeja a vida Que planeja a vida Na primeira cantada Eu bebo cerveja 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 Enquanto o som do paredão toca Sei que a sensação tem um batom de cereja Eu bebo cerveja Eita, só gostoso Está bonito, guia Estamos a aquecer Estamos a aquecer Bora, maltinha Tudo para essa pista Eu quero dar Uma folga Empregada E para a semana Vou lhe dar duas Eu quero dar Uma folga Empregada Pobre coitada Não tem nenhuma E para a semana Eu sou cansado Há mais de 20 anos Minha mulher já está cansada Cansadíssima Ouço anúncio no jornal E contratei Uma empregada E logo apareceu Uma bela raparinha Não tinha onde viver Em minha casa Dei gorila Que está sempre a trabalhar E nem uma folga tem Mas como um mandala Com o meu amor Eu quero dar Eu quero dar Uma folga Empregada E para a semana Vou lhe dar duas Eu quero dar Eu quero dar Uma folga Empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Eu quero dar Uma folga Empregada E para a semana Vou lhe dar duas Eu quero dar Uma folga Empregada Pobre coitada Não tenho Gostoria Pobre coitada Pobre coitada Pobre coitada Há mais de vinte anos Minha mulher Já está cansada Coitadinha Sim, senhora Pôs o anúncio No jornal E contratei Uma mais bem mandada Ora, pois E logo apareceu Uma bela raparinha Não tinha onde viver Em minha casa Dei gorila E está sempre a trabalhar E nem uma folga Tão Mas como uma nala Ao meu amor Eu quero dar Eu quero dar Uma folga Empregada E para a semana Vou lhe dar duas Eu quero dar Uma folga Empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Eu quero dar Uma folga Mas bem dada E para a semana Vai levar duas Eu quero dar Uma folga Empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Tá bonito Mais uma voltinha Puxa aí E eu quero dar Uma folga Empregada E para a semana Vou lhe dar Vou lhe dar duas Eu quero dar Uma folga Empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Pobre coitada Não tem nenhuma Pobre coitada E eu quero dar Pobre coitada Tem 20 anos Pobre coitada Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Sei lá Mas quem será Mas quem será Mas quem será O pai da criança Eu sei lá Sei lá Eu sei lá Sei lá E virá E virá Mas quem será O atrevido Que nesse dia Pela porta entrou Mas quem será O atrevido Que nesse dia Pela porta entrou Tal de tal hora Que a patroa descobriu Que o malandro Do patrão Com a sopeira Dormiu Tal de tal hora Que a patroa Descobriu Que o malandro Do patrão Com a sopeira Eu quero dar Mas quem será Mas quem será Mas quem será O pai da criança Eu sei lá Sei lá Eu sei lá Sei lá Mas quem será Mas quem será Mas quem será O pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá E agora a pedido de muitas famílias Bora lá fazer o comboio Precisamos de maquinista E a pita o comboio, que coisa tão linda E a pita o comboio perto de Coimbra E a pita o comboio, que coisa tão linda E a pita o comboio perto de Coimbra E a pita o comboio e lá vai a pintar A pita o comboio, a alveira do mar E a alveira do mar, mesmo lá do linda E a pita o comboio, no setor do linda E a pita o comboio, logo de manhã Vai cheio de moças para a covilhã A pita o comboio, logo de manhã Vai cheio de moças para a covilhã E a pita o comboio e lá vai a pintar A pita o comboio, a alveira do mar E a alveira do mar, mesmo lá do linda E a pita o comboio, no setor do linda E a pita o comboio, sobre o rio torto E a pita o comboio, ao chegar ao porto E a pita o comboio, é assim mesmo Para levantá-los a todos A pita o comboio, lá vai a pintar A pita o comboio, assim é que é o espírito A alveira do mar, mesmo lá do linda E a pita o comboio, no setor do linda E a pita o comboio, ao pita o pai, a mãe e a tia E a pita o comboio, ao chegar à guia E a pita o comboio, ao pita o pai, a mãe e a tia E a pita o comboio, ao chegar a guia A pita o comboio, lá vai a pintar A pita o comboio, à alveira do mar E a alveira do mar, mesmo lá do linda E a pita o comboio, no setor do linda E a pita o comboio, sobre o rio torto A pita o comboio, ao chegar ao porto E a pita o comboio, sobre o rio torto A pita o comboio, ao chegar ao porto E apita o comboio e lá vai lá Apita o comboio à beira do mar E à beira do mar mesmo lá E apita o comboio no centro do lino E não para esse comboio, não para que está bonito Siga o comboio Atenção ao comboio lá ao fundo Bora lá juntar aqui nesta linha à frente Siga, não para o comboio, não para o comboio Toca a andar, macronista O comboio vai andar E vai sempre apitar E eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito E o comboio vai andar E vai sempre apitar E eu já lhe tinha dito Para andar no comboio tinha que dar ao apito E toda a gente mãozinha lá em cima E bate na palma da mão Tchau, 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 tchau E fecha a porta Apaga as luzes Vem Bonito guia Dá-me um anjo Que é meu desanjo Vem ficar acordado Vem amor Que à noite é uma criança E depois quem ama por gosto Não cansa amanhã De manhã Quero ouvir toda a gente Vamos a Mais alta E o quê? Por amor A rádio no ar Essas mãozinhas lá em cima De chuva Que aí Eu vou-te abraçar E premer-te então Do corpo que é meu Na cama no chão Os nossos lençóis e colcha de lá Eu vou-te abraçar Amanhã Eu quero ver toda a gente Bater palminhas Vai sim Vai sim Bora lá Bora guia Era um mundo novo Um sonho de poetas E o quê? Ir até ao fim Cantar novas vitórias E erguer orgulhosas bandeiras Viver aventuras guerreiras Foram mil e pupaias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Com a nossa janta Sem do chão Já fui ao Brasil Já fui ao Brasil Praia e Ibiçau Angola Moçambique Goa e Macau Ai fui até Timor Já fui um conquistador E pra cá Vão em alto Meu nome é Rebeca Eu quero conhecer-te Pra dançar o pé Ai o meu nome é Rebeca E o teu qual é? Eu quero conhecer-te Pra dançar o pé São dois passitos pra frente Dois passos pra trás Colcinha na cintura E vamos ver o visto São dois passitos pra frente Direita também Colcinha na cintura E depois eu quero ouvir Meu nome é Rebeca Eu quero conhecer-te E tá na hora de brincar E pula, 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 boli, boli Simulando, chevará Dá um pulo, vem pra frente E de peixinho, vem pra trás E quem quiser brincar E quem quiser brincar com a gente E pode vir por que é demais E lar, e lar, e lar, e é E lar, e lar, e é Oh, 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 oh E lar, e lar, e lar, e é Oh, oh, oh Ele é o asilo que está dando o seu alô Esta malta aqui à frente Está com uma energia incrível Potentíssima Espetacular, espetacular Mas se eu também quero ouvir A malta lá no fundo Nós agora aqui à frente Não vamos fazer barulho nenhum Agora aqui Não digo nada Que é pra gente ouvir Só a malta lá no fundo Pode ser ou não? Vai E lar, e lar, e é Aqui à frente não Só lá atrás E lar, e lar, e é Não tá mal E lar, e lar, e é E lar, e lar, e é Está com uma energia Oh, oh, oh É a malta lá no fundo Que está dando o seu alô E agora só aqui à frente Só aqui à frente com muita energia E lar, e lar, e é Oh, meu Deus E lar, e lar, e é E lar, e lar, e lar, e é Oh, oh, oh É a malta aqui à frente Que está dando o seu alô Faça o barulho Tá lindo, amigo? Eu paro, minha gente Até a hora do espetáculo Quero ver Energia comigo Está quase Arriba La mano arriba Cintura sola La media vuelta No saco duro No, no te canse agora Esos son leintesas Mueve la cabeza No saco duro La mano arriba Cintura sola Da minha mãe a moeda Lança com o louro Não não decante a hora Deixa o som e pesa Muma na cabeça Lança com o louro A lança que é uma loucura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com o duro A lança que é uma loucura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Vem pra quebrar Com o duro vamos ansar Coduro, oi, 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 oi Seja moreno, loira, veba alançar Coduro, assim, galera Tiago, bacana La mano arriba, cintura sola La media vuelta, lanza Coduro No te canse ahora, eso solo empieza Mueve la cabeza, lanza Coduro La mano arriba, cintura sola La media vuelta, lanza Coduro Balanza que ama locura Morena, ven yame un lado Que va y fica parado Quiero que me seco duro Balanza que ama locura Morena, ven yame un lado Oye, oi, 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 oi Vem pra quebrar Coduro Vamos dançar Coduro Oye, oi, 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 oi Seja moreno, loira, veba alançar Com as boiadeiras, assim, comigo Os boiadeiras, no da pecará Os boiadeiras, no da pecará Ótas e pela naxa porcara andar Ótos e milho, botulho chora Os boiadeiras, no da pegara Ótas e pela naxa porcara andar Ótos e belho, botulho chora Nós tá embaçada, na gantada Vem o Senhor, o Senhor não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na gantada Vem o Senhor, o Senhor não aguenta com essa sentada Eu quero ouvir conosco, Guia! Meu índio vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Meu índio vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir Se prepara E se prepara, e se prepara, se prepara Que eu cheguei, a manhã dela chegou Cheguei, cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia A missa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia A missa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia A missa lá pode falar Eu parado no bailão Ela cupou o boço E o popoçao no chão Eu, o que? Parado no bailão E o popoçao no chão E o popoçao no chão Eu vou pousar no chão Eu vou pousar no chão Assim é que é Isso sim é rio Boa maltinha Vamos a mais uma música E logo a seguir Vamos ter a atuação de Miguel Bravo E logo a seguir a ele Ainda continuamos com mais um bocadinho de baile Para aqueles que resistirem que se aguentarem Agora quero tudo Agarrado nessa pista Isso é Ana Castela Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Ao incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto Você pode ouvir Essa realidade que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser perdurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Na filha boiadeira Nossa vida no mado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sei na vida inteira Vai ser amor mesmo Não sei na vida inteira Chama meu fã É amor A boiadeira chegou Vamos lá É boiadeira É boiadeira Tem contas que regressam a gente esquece Final do ano de dois Eu em dezessete Eu começando um tanto e você na verde A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim se levou Meu pai não desiste, tanta que é seu vovô O tempo não foi tão legal Como os dois Podia desfilar o mar Mas não foi Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser perdurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Não sei na vida inteira Nós dois tocando o gado Nós dois tocando o gado Não sei na vida inteira Chama meu fã Chama meu fã Chama Boa noite filha Todo mundo tem o amor Que quando eu tentei olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca havia se lançado Algo incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto Essa é a unidade que toma, que toma, que toma Uma conta de mim E não me dá Remorso, nem raio, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser perdurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Na filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Mas será bom mesmo não ser na vida inteira Chama, bebê Mas será bom mesmo não ser na vida inteira Ai, 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 ai Beboiadeira Tem coisas que neguem e a gente esquece Vindo no ano de dois eu e dezessete Eu começando o outro e você na verde A sua camisa diz na minha caminhada Os meus amigos perguntam que fim se levou Meu pai não desiste, chanta que se levou O tempo não foi tão legal O tempo não foi tão legal Quando os dois Podia decidir o mar Mas será bom mesmo não ser na vida inteira Ai, 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 ai Maltinha Maltinha, obrigado já a seguir Miguel Bravo Voltamos logo a seguir para continuar o bairro Até já É aida , olha E aí Olha E aí 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 E aí